Bom dia, chamo-me Liliana, sou portuguesa e estou em Espanha a ensinar português como língua estrangeira. O objetivo deste canal é ensinar e aprender português europeu. Espero que gostem! Aulas de português Aprender português europeu PONÉTICA, SONS e PRONÚNCIA SONO PORTA PÓ AVÔ PÔNH Vogal O e DIA CRÍTICOS O, SONO A letra O pode pronunciar-se mais fechada. Por exemplo, HORA Em espanhol, estes O's pronunciam-se mais abertos que no português europeu. A letra O também é nasalizada quando acompanhada na mesma sílaba de uma consoante nasal. ME, NU Por exemplo, ONTEM COMPRAM A letra O pode pronunciar-se como U, em final de palavra ou sílaba, acompanhada por S, ou quando tem a função de artigo. Está sozinha. Por exemplo, O JOÃO Os LIVROS Para o seguinte O JOÃO